O que é ser professora da polio? Fico até arrepiado em pensar, porque eu avisei que essa pergunta era difícil, porque é tudo para mim, é tudo, é tudo para mim, a polio me deu tudo que eu tenho. Eu sou professora Ana Rosa Brandão, meu nome é Karina Usser, meu nome é Daniela, meu nome é Cíntia Bodesnardi, meu nome é Rui Marcelo Pauletti, meu nome é Aldo Tonso, meu nome é José Reinaldo Silva, meu nome é Chinã, meu Antônio Figueiredo, José Carlos Nesva, Augusto Câmara Neiva, Cleiton Carneiro, Abel Fernanda Machado, sou Reinaldo Júdice, estou na polio como professor desde 1984, completo neste mês do outubro 40 anos de magistério da escola. O que mais me motivou é a capacidade de formar pessoas, de influenciar, de passar conhecimento e também de aprender com os meus alunos. Eu não tinha muita certeza, mas eu percebi na prática que eu gostava de ensinar e que eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Ah, eu acho que é a vocação mesmo, eu acho que desde que eu nasci eu queria ser professora e depois que eu descobri a existência da polio eu queria ser professora da polio. Essa união de pesquisa e docência que me motiva a continuar como docente na polio. Eu sempre quis ser professora desde muito, muito cedo. Eu sou filha de professor, sou neta de professor, meu pai tinha uma escola. E eu era fascinado com o projeto Apolo. Acompanhei a chegada do homem à lua pela televisão no final dos anos 60. E era um momento mágico quando Armstrong pisou, deu o primeiro passo na lua. E para mim a polio é o meu projeto Apolo. Para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Ser professor na polio é fundamentalmente um desafio. Ser professor na polio é um desafio diário. Eu acho que é um desafio. Desafio constante. Desafios diários. É um desafio todo dia. É um desafio diário. Desafio constante. É um desafio diário. Ser professor na polio é equilibrar um monte de pratos. É um sonho e extremamente desafiador. Olha, eu vou dizer que ser professora da polio foi um sonho. É um sonho. Ser professor na polio é um desafio. Ser professor na polio é um motivo de muito orgulho. Ah, é tudo, né? É uma oportunidade ímpar de estar na melhor escola de engenharia da América Latina, com as melhores cabeças da engenharia. Ou seja, todo um futuro aí para te contribuir nessa construção positiva e rumo ao desenvolvimento sustentável. A polio tem excelentes alunos. É um grande patrimônio da polio. Eu acho que a polio tem que cuidar bem que precisamos manter isso. Como eu sou professor que dou aula para o pessoal do primeiro ano, eu vejo eles entrarem e agora na comissão de graduação, que tem a palação de grau, eu estou vendo eles saírem. Então, assim, é muito gratificante. Assim, é emocionante. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar. Sou vivo em colorisolar, vem esquentar e permitir. Nossa, a polio significa pra mim muitas coisas. Mas... A polio é a minha casa. É, a polio é quase uma segunda casa, né? Pra mim. A escola passa a ser a nossa principal casa. Bom, a polio é basicamente minha segunda casa. Passo mais tempo do que fiquei em casa. Então, é um espaço onde eu consigo construir os meus sonhos. A polio é a minha vida, né? Eu acho que eu já até tinha comentado isso. Eu estou aqui desde tempo de aluna, né? São 36 anos. Entrei com 18, né? Então, eu já passei mais tempo da minha vida na polio do que fora dela. É, eu estou mais tempo com a polio aqui do que o meu marido, né? Eu estou na polio há quase 40 anos. Praticamente 80% da minha vida eu me dediquei a essa faculdade. Então, a polio hoje é... Pra mim é um sonho, né? De vida, quer dizer... Eu gosto muito do que eu faço. Significa toda a minha vida profissional, né? Toda a dedicação. A polio é uma promessa sempre renovada de construção. Se poesia, se poieses vem de construção, então a polio pode ser também um pouco de poesia. Polio é tudo pra mim. Não é só o trabalho. É mais do que isso. Aqui é a escola. Escola, quando técnica, começa com a palavra escola. Escola, basicamente, forma pessoas. E é isso que eu gosto de fazer. A polio, acho que significa, de certa forma, a realização daquele sonho de criança, de ter a oportunidade de mudar alguma coisa no mundo. Guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer. Além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo gelo... Aos novos docentes, vocês têm uma profissão maravilhosa na mão. E eu sou uma pessoa otimista, porque eu conheço a nova geração. Ela é uma geração que conseguiu se desenvolver, inclusive, mais no conhecimento. E ela tem um desafio enorme, que é a emergência climática desse planeta. E a engenharia pode fazer muito por esse planeta, portanto, pela sociedade. E eu tenho uma confiança muito grande em vocês, novos docentes. E eu tenho um desafio enorme, que é um desafio enorme.